Feche, feche os seus aninhos, feche de nascimento, deixe o sonho vir. Sonhe, sonho infinito, sonho mais bonito. Alguém acorda, minha filha, por favor. Alguém acorda, minha filha. Cecília, levanta, filha. Amor, vai lá para ela. Ou ela tem que ficar dormindo, eu não sei, não é possível. Amor, ela vai dormir, tia Dani, eu não acredito. Ela vai dormir, tia Dani, tá cansada. Ah, não acredito, filha. Cecília, acorda, filha, dança. Que vontade. Filha, dorme em casa, pelo amor de Deus. Ah, tá de brincadeira, Cecília. Tá de brincadeira. Ela tá morrendo de sono, mano, eu não acredito nisso. Olha lá. Agora... Coisa linda demais! Olha lá, você na foto dele. Ai, vem, vai lá, filhada, lá. Não sei se você já vai ver, cadê que ela foi, essa mulher? Você acolhada, Cecília? Não sei, é pedido, ela tá morrendo de sono. Nossa, Cecília, vou te falar, cara. E dançar, só dançar. Vem dançar, sem parar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vem um cheiro de jasmin, e gira-sas no jardim. E não parar de cantar E não parar de cantar